Olha que carrinho da hora e agora se apontou uma e deixou o carro mudado Ela tá aqui, eu uso a Rosé Sardes Eu optei por fazer todo o termo de LED dele em um tanto fosco Começar, ver como é que ela fica aqui, galera E eu uso o carro no dia de renovar Pra gravar aqui, já pra gente já sentindo como é que Que é o Minizinho Se liga, galera Olha que carrinho da hora A galera fala assim no vento Nossa, que bonito, parece um carro de brinquedo Vamos falar que é o carro da barca Vou chamar, tá envergonhada aqui, né? Tava trocando uma ideia, agora tá envergonhada Então, Nicole Dona do Minizinho Maravilhoso Já apareceu no canal, lá no evento do Urban Tava diferente, bem diferente E agora se apontou uma que deixou o carro mudado Vamos falar dele aqui? Vamos lá Então você lançou uma plotagem Não quero errar a cor, não quero errar o nome Eu vou perguntar direto pra você Piorou? Piorou? Ave Maria, por que vai? Diga lá É, Otak Ultra Rosé Ó, tá vendo? Eu ia falar rosa, você já falou rosé Tá vendo? É, é Quartz Quartz alguma coisa Entendi É o lançamento da Otak Diz que quando é carro pra carro assim É diferente O negócio é rosé Quartz Não sei o que Se fosse o carro É rosa É, o Maricade É, o carro Mas imagina o carro do Maricade desse jeito Ave Maria Bom, vamos lá, Nicole Mini Como que esse carro chegou Pra quem você pegou um Mini Era sonho Ou veio por acaso Não, eu tinha o Twingo Eu tinha montado um Twingo na época Há uns 5 anos atrás Uhum Aí aparece a oportunidade do Mini Então o Mini eu já tenho ele 4 anos Ah, tem que bom É Daí acabou acontecendo o acidente na época O carro ficou parado um ano, seis meses Pra bater Nossa E daí Por conta, né, de toda a burocracia O carro ficou guardado Uhum Aí eu, ano passado Perdi meu pai Meu pai que sempre me ajudou A mexer no carro e tal Uhum Falei, vou montar meu carro Daí Montei a principal Eu falei assim Daí nesse meio tempo Que eu fiquei sem o carro Eu comprei outro Twingo E montei outro Twingo Não sei se chegou a ver o azul Não, não E agora Porque assim A gente tava conversando aqui Ninguém tinha montado o Twingo Você montou e começou a aparecer É E me diz uma coisa Eu comprei o Mini Daí eu comprei o Mini O Mini era original Daí ele ficou parado Daí ficou parado Daí nesse meio tempo Precisava de um carro pra mover Comprei um Twingo Montei o Twingo Que da hora Montei rodas Ficou um tudo Fiquei um ano com o Twingo Vendi Falei, agora eu vou Voltar comigo O Mini e tudo Falei, vou forçar Não, só Com as rodas original Era só pra poder baixar um pouquinho Fazer uma graça Mais conforto Vamos andando aqui Pra gente ir mostrando o carro Os detalhezinhos Porque assim Antes de a gente falar do carro Diz uma coisa Não existe Twingo feio Existe Twingo sem roda Sem roda Sem dono e sem situação Aí ó Então pronto Não vou falar mais nada Galera Vamos lá Falar do Mini Plotou as lanternas também Mais escurecida Fiz todo o cromo de LED do carro Geralmente quando a galera faz o cromo de LED Eles usam o preto brilhante Eu como o carro era fosco E eu não queria achar Eu queria dar uma quebrada no rosa Eu optei por fazer todo o cromo de LED dele Em preto fosco Ah, então até aqui Ele é envelopado Ah, legal Ele é tudo envelopado Aqui Aqui é tudo cromado Ah é? Acho que tem caramba Caramba Aqui é tudo cromado Parece borracha, né? Aham Parece borracha Caramba Olha que perfeito Que ficou aqui também, né? Esse aqui Eu pedi da gringa Ele é de metal O original dele é tipo um plástico Aham Você precisa ver a diferença pro da frente O da frente é o original Ah, entendi Esse aqui eu pedi da gringa Ele é um metal bem top Que legal Nossa, é muito bom E o meu carro É diferente Porque Todos os detalhes dele eram em preto, né? Aham A parte dos fenders Dos plásticos E daí eu falei Ou eu ploto Pinto ele E ploto dele Envelopo da mesma parte do carro Só que ia ficar muito chamativo Tipo o rosa Sim Ficou na medida Então eu peguei Aproveitei Fiz toda a parte da pintura E deixei tudo preto fosco Pra olhar com o chromo direct dele Nossa Ficou perfeito Nossa Não ficou chamativo Ficou aquela cor que fala Nossa Que cor bonita Que não tá passando E ele muda muito Conforme a luz Exato Porque Ele fica bem perolado Acho que quando tem muita luz Parece que ele fica mais Puxa mais pra um branco A noite ele fica prata Dependendo do lugar Só eles parecem prato Caramba Nossa Que louco Pôr do sol Ele puxa por um tom Ele pega o perolado Assim Agora ele fica estacionado no sol Ele fica meio douradinho Onde tá o perolado dele Nossa Muito lindo Vamos lá na frente E ver o que você comentou comigo Do emblema Ah já dá pra ver de longe Esse emblema original Ele vem com adesivo Que desenhar alto relevo Que é o original do carro Eu tirei o adesivo E mandei pro trato preto E daí Deu essa diferença Que o da gringa Veio de metal O original Era tipo em plástico Sim Entendi E daí eu tive que fazer O farol Tem ação negra É Só os milha Que eu não fiz O CBF Por causa do Iluminação mesmo A mãe A luz dele É no CBF Então Ah é Caramba Que massa Diferente Duas fases Daí o homem A luz é no CBF E aqui você comentou Comigo também Que não mexeu no motor Deixou do jeito que tá É um ponto seis Aspirado Ah mas é bem Bem fortinho Então Eu optei por ter A estética O conforto E não mexeu no Economia Que não é É um carro econômico Muito Caramba Eu agora na cidade Estou fazendo Doze Treze Nossa Quando a gente foi Pra Joinville Eu fiz Cheguei fazer Dezenove Descendo Meu Deus Andando de boa Pra subir É fluido Subir Mas assim É que na hora De voltar Embora Você quer Chegar rápido Em casa Ah não Então não tem como Bom E agora Essas rodas Não Pra começar Vê como é que ela Fica aqui Galera Roda Tá na frente E lá atrás Ave Maria Que linda Rodeira 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 Essas rodas Elas estão importadas Eu comprei E a pessoa não sabia Me dizer qual que era a marca E eu também Nem fui atrás Porque eu sou muito Tipo desligada Mas eu sei que elas são Dezessete Estão lá nove e meia Ela é bem parecida Com a rodeira É né Porém a configuração dela Quase você não vê Ela é nove e meia full As quatro Então geralmente Você vê o oito Nove A minha nove e meia full Aqui do jeito que veio A roda você colocou Ou teve que usar Despaçador Não Do jeito que veio Eu coloquei Porei o meu carro É quatro e cem original E eu refurei Pra cinco e cem Pra ter a possibilidade Caso eu pusesse Trocar de roda Quatro e cem Cinco e cem Que legal E tem muita roda Quatro e cem Cinco e cem É a melhor furação Que tem pra carro Essa aí Não sabia Caramba Você não acha Se for uma outra furação Eu preferi refurar mesmo Não podia ter usado Despaçador Sim Só que o que acontece Como minha roda Já é uma roda Que é muito pra fora Se você for ver Eu falei assim Se eu pôr ela Mais no espaçador De alguma coisa Ela vai ficar demais E o carro não vai baixar O tanto que eu queria Sim Então eu optei por deixar Mesmo assim Não E preencheu bem A caixa de roda Parece até que tem Uma roda bem maior Mas ficou perfeito Cara O minizinho montado Primeiro minizinho do canal Montadinho Coisa mais linda Tanto cor quanto roda O setup inteiro Ficou muito bom Agora vamos mostrar Esse porta-mala Não queria mostrar Mas vamos mostrar Porque Não está atualizada Não está atualizada Olha lá Alisson Cobrou o porta-mala Vamos ver aqui Então aqui está Digamos assim Como estava antes Quando o carro estava preto Porque no carro preto Tinha as estrelinhas laranjadas E eu uso o carro dia-a-dia Eu uso o carro dia-a-dia Eu uso o carro dia-a-dia E eu optei por ter Uma porta-mala Que fosse clean E que não me atrapalhasse No meu uso do dia-a-dia Então eu tipo Vou no mercado Só se compra Vou viajar Dá para colocar Compra tranquilo Nossa E daí o Alisson Quis fazer uma hardzinha Só para dizer assim Vamos fazer uma hardzinha Ah não Mas Fechou o projeto Porque assim Porta-malas feito A cor diferente Ali a ponteira original ainda Não Só troquei a ponteira Trocou a ponteira Então Um projetinho Como a gente gosta de falar Menos é mais Acho que nesse caso Não chega nem a ser menos Por causa da cor Tudo que tem Mas é Nossa Mas é o mais clean possível É o mais clean possível Aquele bonito É aquele projeto Pô não falta nada Né Agora só porta a mala Para ornar com o resto Mas Só que não vai mudar A cor dos cilindros Aham Mas vai ficar perfeito Bom galera Esse foi o vídeo do Mini E o negócio é o seguinte Agora é aquela pergunta Que você Tem que fazer Para Tem saudades Do Twingo Tem É Muito Teria um Twingo De novo Teria Mas aí junto com o Mini Ou o Mini Não tem tanto apego Quanto ao Twingo Na verdade Eu não tenho apego Por carro Eu gosto sempre De montar carro Que é difícil Você pode ver Tanto Twingo Quanto ao Mini São carros do Vista Então na verdade Assim Eu gosto Eu teria outro Twingo Pelo gosto do carro Pela economia Pelo conjunto Eu acho que é um carro Que dá para explorar muito Assim como ao Mini Mas eu Tenho apego nos dois Mas assim É um apego Que eu não tenho Curti Deu a chance Deu um Exatamente Se não É isso aí Bom galera Se você curtiu o projeto Então deixa o like Comenta o que você achou Link muito obrigado Obrigada a você Vindo aqui Para a gente fazer o vídeo E galera Acompanha o canal Para mais vídeos E projetos Diferentes como esse Até o próximo vídeo E aí E aí E aí